Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi João! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi Cris! Hoje a nossa brincadeira é colorindo com três cores! Eu amo essa brincadeira! Eu sempre gosto de colorir com três cores! Eu também, eu acho o máximo e dá pra fazer muita coisa com três cores, né? Só com três cores. E o nosso desenho de hoje nós temos aqui, ó. O dinossauro. O dinossauro. Você pode imprimir também um desenho parecido com esse. Ou o carro, qual que você escolhe pra gente pintar hoje? O carro ou o dinossauro? Que dúvida, né? Que dúvida cruel! Você que escolhe, João? O carro ou o dinossauro? O carro ou o dinossauro? Oh céus! Que dúvida cruel! Carro ou dinossauro? Pode ser o dinocalvo. Não, não dá, João. O dinocalvo, mistura de dinossauro com o carro. Tá bom, vou pintar os dois então, hein? Ah, não. O dinossauro. Dinossauro. Não, o carro, o carro. O carro. Ganhou o carro, então. Não, o dinossauro. Ganhou o dinossauro, ganhou o dinossauro. Ganhou o carro. Ganhou o dinossauro, ganhou o carro. Carro ou dinossauro? Dinossauro. Então vamos de dinossauro. Não, não, não. O carro, o carro, o carro. Certeza. Absoluta. Absoluta. Então gente, já vai se inscrevendo no canal. Pra você que quer participar aqui também, você vai pintar junto com a gente. E lembrando, né, que você tem que se inscrever sempre aqui no canal, deixar o seu comentário, o seu like é super importante, né, João? É, compartilhar também é importante. Muito legal, né? Quando você comenta no vídeo é muito importante. Tudo é muito importante. Isso, tudo é importante. Se você realmente gosta do Teatro Givi Cris, gosta do João, da Cris, do Gil, de nós aqui. E quer que a gente faça mais vídeos, tem que se inscrever no canal, né? E que outras crianças também possam ver a gente, conhecer o Teatro Givi Cris, é importante que você dê like. Pra gente alcançar mais e mais pessoas. Que você compartilhe. Isso. Que você comente. Essas coisas. Legal, João. Ó, e outra coisa, olha aqui, ó, a minha cesta de cores. Eu tenho muitas e muitas cores. E pra colorir esse desenho aqui, eu vou fechar os meus olhos e vou escolher três cores. Vamos ver se dessa vez a gente escolhe cores diferentes. Essa cor, e aí, João, gostou? Agora mais uma cor. Você não tá aí ainda, né? Tô. Essa cor. Não vale ser a mesma, né? Quase igual. Quase? Ah, e essa aqui, legal? É. Ai, viu? Vamos ver o que vai sair disso. Ótimo! Vai ser um carro colorido. Essa aqui, vermelho. No outro vídeo a gente fez com vermelho também, né? Eu acho que é a minha cor da sorte. É, então vamos ver, vai. Tinta aí. Ai, tô cansadinho, Cris. Você tá cansado, João? Eu tenho trabalhado muito nessa vida. Qual música que você quer que a produção coloque enquanto a gente pinta? Ah, qualquer momento a produção colocar tá legal, porque quando eu peço a produção, eu nunca coloco o que eu peço. Coloca, coloca sim. Qual música das parábolas de Jesus você quer que a produção coloque? Do, do, ah, pode colocar aí. Qual? Do publicano. Ah, fariseu e publicano? Fariseu e publicano. Hum, muito legal. Então pode colocar aí, produção, enquanto a gente pinta aqui. Ó, tô gostando, tô gostando. Ô, Cris. Oi. Você sabia que lá na minha escola, o menino, o menino, lá na minha escola, o menino, ele levou uma, um cachorrinho. Um cachorrinho? Ele levou cachorrinho. Ele levou dentro da mochila. Sério? Uhum. E a escola descobriu isso? Ah, descobriu depois. Daí ele tava no recreio, daí ele tava lanchando, daí o cachorrinho tava lá, daí a diretora perguntou, ué, tem um cachorrinho aqui de quem que é? É. Daí ele falou, é meu, é meu, é meu. É. Aí perguntaram, aí todo mundo gostou do cachorrinho, é tão fofinho. É, como que era o nome dele? O nome do cachorrinho? É. Era elefante. Elefante, João? Elefante. Você tá inventando essa história, não? Claro que não. Tá bom. Elefante. Elefante. Eu não invento. Eu não tô inventando nada. Não tá inventando, né? Não. Você me fez uma perguntinha. Você lembra de alguma perguntinha pra mim fazer agora? Ah, eu lê do que é o que é? É. Eu tenho uma bem legal do que é o que é. O João fez vídeo do que é o que é aqui. Por que é que o cachorro entrou na igreja? Por que é que o cachorro entrou na igreja? É. Não sei. Porque a porta tava aberta. É mesmo, né? Tá bom. E por que ele saiu? Porque a porta tava aberta. Não, porque ele entrou. Ah, João. Ó, aprendeu. Aprendeu essa? Legal, né? Legal, legal. Eu vou tomar água. Tá bom. Então, gente, você pode fazer também o seu desenho. Porque essa brincadeira sempre as pessoas gostam. Sabe por quê? Porque é uma surpresa pra saber como que ficou esse desenho. É uma coisa fácil e é tão legal. Eu acho que no fim de semana todo mundo gosta de pintar um desenho, né? Ah, eu gosto. Eu sempre gostei de pintar desenhos. E com canetinha. A Cris não sabe que eu tô aqui. João! Não fala pra ela que eu tô aqui, não, tá? João! Ela não me vê. Eu coloquei a minha roupa da invisibilidade. Ela não pode me ver. Ah, é? Só ouvir, né? Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você tá me vendo? Não! Quando a gente pisca, é o quê? Tá mentindo, né? Pode mentir. Tá ficando legal o meu desenho, João. Você nem tá me vendo, eu não tô aqui. Mas eu tô te ouvindo. Você tá aí sim. E agora? Tá me ouvindo. Ó, tá quase pronto. O desenho. Eu acho que no final... Ei! Você aí... Você tá pintando? Tá pintando também? Você tá aí também na sua casa pintando? Tá, 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 tá. Eu acho que o meu carro é uma Ferrari, porque eu estou com a cor vermelha. Faz o som de uma Ferrari aí, produção. Esse não, esse é barulho de outra coisa. João, você tá bem? João, tá bem? Eu falei que era o barulho de uma Ferrari. Qual que é o som de uma Ferrari aí? Não, não é esse não. Ó. Ah, tem que colocar em cima também. Mas é uma Ferrari de duas cores. Ô, Cri. Oi. Ô, Cri. Oi, João. Um minuto da sua atenção. Sim, fala. Muito obrigado. Tá vendo? A gente quer ser educado, quer ser querida. Ó o que o João faz com a gente. Ô, Cri. Oi. Eu acho que eu vou morrer. Que isso, João? Você não vai morrer nada. Essas brincadeiras aí. Ele vai morrer. Eu não vou? Claro que não. Mas a morte existe. Claro que existe, João. Eu não falei que não existe. Eu falei assim que você não vai morrer. Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas morrem? Porque elas não estão vivas mais. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. É o nome de Jesus que carregou a sua cruz e hoje é a nossa luz. Viva e quem gosta bate palma e diga eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Gostou do que eu falei? Cris, o que é aquilo ali? O que? O que? Aquilo ali que eu estou vendo ali do lado ali onde eu estou olhando. Aqui. O que é aquilo que tem? Ah, são os bonecos. Tem um monte de boneco aqui. Estão todos dormindo. Aqui é o que é dos bonecos também. Eu também sou um boneco? É. Eu sou um boneco. É. E como é que eu falo? Não, porque alguém mexe a sua boca. É? É. Parece que você é vivo, mas parece que tem... Cris, eu posso mostrar então o meu raio-x? Eu vou mostrar meu esqueleto para as pessoas, tá bom? Como? Qual a energia? Ai, João, assim você me assusta, seu esqueleto. Gente. Esse é meu raio-x, meu esqueleto. Você vai ver por dentro. Ah, é? É. Essa é minha estrutura. É aqui que eu estou. Gente, eu não esperava uma coisa dessa. Uma mãozinha aqui. Ó, então olha aqui, mãozinha. Você está ficando bonito. Está maravilhosa essa pintura. Desenho muito bonito. Agora, eu vou vestir o boneco João. Com licença. Isso. A gente prefere o boneco João do que a sua mão. Quer dizer, do seu esqueleto. Ah, mas é... Pronto! E pronto também. Você viu o meu esqueleto, Cris? Eu vi, João. Fiquei assustada. Pra quê? Fiquei assustada? Todos nós temos um esqueleto. É mesmo. É a formação óssea. Credo, Cris. E todos somos iguais com o nosso esqueleto. Não pode ficar falando que tem medo. Não, mas eu não tenho medo do esqueleto. Não. É um estranho. Você... A gente prefere você por inteiro. Não só o seu esqueleto. Só a minha estrutura. Gente, então eu já terminei meu desenho. Eu já terminei. Eu tinha essas três cores. O rosa, o amarelo e o vermelho. Igual a minha roupa aqui. Agora eu tenho a minha camiseta. Então, ó. Tem que ficar aqui, senão vocês vão nem correr. O vermelho, o amarelo e o rosa. João. Fala pro pessoal se você acha que ficou legal. Uau, Cris. Tá maravilhoso. Dá quase pra ver. Daí onde vocês estão. Tá demais, Cris. Tá demais, né? Então vamos mostrar pra galera. Vamos. Em três. Em dois. Só um minutinho. Só um minutinho, peraí. Ó o suspense. Peraí, peraí, peraí. Eu achei que ficou legal. Minha Ferrari. Pronto. Posso fazer a apresentação? Claro. Aqui, nessa câmera? Sim. Senhoras e senhores. Neste exato momento. Após muitas tentativas. Muitos erros. Mas também veio o acerto. Ela, Cris Lopes, a artista fenomenal mundial, vai mostrar a sua pintura. Senhoras e senhores, com vocês, a pintura. Que linda essa pintura. Gostei demais, Cris. Gostei, João. O carro tá aceso de dia, por isso que eu pintei de amarelo o meu vidro. Cris, você é muito inteligente. Ah, obrigada, João. O carro é bonito. Eu achei... Então merece uma motorista bonita. Ah, obrigada. Que é... É. A minha mãe. Ah, obrigada. E quem é a sua mãe? A sua mãe, né? A minha mãe é a minha mãe. Gente, eu achei que ficou bem legal. Faça aí o seu. Se você quiser marcar a gente, arroba Teatro de Cris. E coloca nas outras redes sociais, tá bom? E eu vou deixar esse aqui, nos stories aqui do YouTube. Tá bom, tá muito legal. Muito bom, muito bom. Gostei. Eu gostei do meu carro vermelho, ó. Bem de pertinho. É muito bonito. Lá no céu a gente vai ter carro? Se a gente vai ter carro, a gente vai ter asas. Vai ter carro. É. Vai ter uma Ferrari. É, vai ter essa Ferrari aqui. Pelo menos a minha aqui. É demais. Aqui da minha pintura é essa. Vermelha. Tá bom? Eu também gostei, gente. Então, deixa o seu comentário, a sua inscrição, que é sempre muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo, né, João? É mesmo. Vamos nos despedir. Vamos. Então fala. Eu. Eu. Amo. Amo. Você. Você. Mas mais do que eu. Mas mais do que eu. Jesus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Que legal. E vamos pintar os desenhos nos papéis. Sim. Ai, eu sempre esqueço de dar meu autógrafo de artista. Dá o autógrafo. Vai, vai. Dá o autógrafo. Dá o autógrafo. Dá o autógrafo. Dá o autógrafo. Pronto. Mostra, 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 mostra. Yes. Que legal. Arro, arro, arro. Eu pintei um carro. Arro, arro, arro. Eu pintei um carro. Tchau. E aí